Você quer trocar a cor do seu veículo ou mesmo proteger toda a lataria? Então você precisa conhecer a loja Gui Envelopamentos, que agora no final do ano está com muitas promoções, não é Gui? Exatamente, estão com promoção do material 3M, material brilhante, de R$ 1.800 para R$ 1.100. Tem também a linha Fosco. Exatamente, a linha Fosco de R$ 1.000 para R$ 749. R$ 749, gente, está muito barato, mas muita gente também não conhece a linha Transparente. Exatamente, a linha Transparente é o material também da 3M. Está em torno de R$ 1.600, R$ 1.700, a gente vai abaixar para R$ 1.100, R$ 1.200. Olha só, gente, promoção agora só no final do ano aqui na Gui Envelopamentos. Se você não quiser envelopar o carro inteiro, pode também ser só o teto e também tem promoção. O teto também, o teto tem o Black Piano, que é ouvido panorâmico, que está R$ 149,90. Olha que barato, gente, a Gui Envelopamentos fica onde? Na rua Campos Salles, dia 7,54, na Boa Vista. O telefone? 992-37-5182. Tem também nas redes sociais, no Facebook. Isso, Gui Envelopamentos. Gui Envelopamentos, então vem para cá.